Atenção, aconteceu um acidente agora há pouco no bairro do Poço. O repórter William Stavares está lá ao vivo e tem todas as informações pra gente. Fala, William, bom dia, bem-vindo. Que acidente é esse, hein? Olá, Douglas, bom dia. Bom dia pra quem tá ligado com o Balanço Geral. Na manhã desta quarta-feira, um acidente aqui na rua jornalista Jaime Miranda, no Poço. Entre esse carro de passeio e um ônibus. De acordo com as informações, a gente inclusive acompanha aqui principalmente a lateral desse carro. Ela foi danificada no impacto com o ônibus. Assim que a nossa reportagem chegou ao local, conversou com a equipe do DMTT. E a informação que a gente recebeu foi que a condutora desse carro teria avançado o sinal quando se chocou com esse ônibus que está aqui do outro lado da pista. Os agentes do DMTT estão aqui no local. Mais à frente, o motorista desse ônibus. Inclusive, a gente vai tentar conversar com ele sobre o acidente. Vai esperar aqui um pouquinho o trânsito dar uma reduzida, porque é sempre intenso nesse horário. A gente vai pedir aqui a colaboração dos motoristas e tentar atravessar aqui pra falar com o condutor desse ônibus. É um senhor já, ele está muito abalado com o que aconteceu, mas a gente vai tentar aqui conversar com ele. Seu José, como foi que aconteceu esse acidente? O acidente aconteceu, eu estava parado no sinal de lá. Quando o sinal abriu, aí eu vim pra cá. Quando eu cheguei debaixo do sinal aqui, ela cruzou. Ela atravessou na minha frente. Atravessou, eu tentei livrar, mas não deu, porque eu ia bater na casa. O jeito foi bater com ela. O senhor ainda teve certa perícia pra evitar o pior, não foi, seu José? O ônibus estava atravessado, quando os guardas chegaram aqui, estava atravessado como se fosse entrar, né? Porque eu estava tentando livrar ela, mas não tinha como. Aí a gente foi colidir com ela. Depois do impacto, o carro foi parar na calçada ou foi removido? Foi removido, ele ficou aqui onde está o ônibus aqui, né? Ele não ficou indo pra calçada, já foi os guardas que colocaram ele ali pra livrar a via. O senhor sempre faz esse percurso aqui diariamente? Todo dia de manhãzinho eu passo aqui. Já tinha levado um susto assim antes? Não, é a primeira vez, isso é a primeira vez que aconteceu comigo. 35 anos de volante, nunca tinha batido. Ô senhor José, o senhor chegou a observar quantas pessoas estavam no veículo de passeio? Duas pessoas, duas senhoras, a mãe e a filha. O senhor conseguiu observar se a motorista ficou gravemente ferida, saiu consciente? Ficou consciente. Aliás, a gente estava consciente, né? Só que se o senhor levou um corte na cabeça, machucou, né? Ou um corte ao arranhão, né? Que era uma senhora de jade, a que levou o susto maior, né? Que foi do lado dela a pancada. Muito obrigado, viu, senhor José, pelas informações. Já conversou há pouco tempo com os agentes do DMTT, não foi isso? Já conversei com eles, tudo direitinho. Já mostrei o vídeo também, que eu tenho o vídeo do acidente, o que aconteceu. Aí eles já levaram, também está com eles, tudo certinho já. Ok, muito obrigado, viu, pelas informações. A gente vai aproveitar e caminhar aqui um pouquinho para mostrar o ponto exato onde aconteceu esse acidente, aqui no poço, entre esse ônibus e também entre um veículo de passeio. É um cruzamento que exige muito cuidado por parte dos motoristas. Olha só, quem vai seguir no sentido Comendador Leão, passa por aqui. A gente observa que do outro lado também existem carros que passam por essa região. Então, de acordo com a informação do DMTT, aconteceu justamente isso. A motorista do carro de passeio teria invadido aqui, teria passado no momento errado aqui pelo cruzamento, foi quando atingiu esse ônibus. De acordo com as primeiras informações, ela não ficou gravemente ferida, foi socorrida até o Hospital Geral do Estado. A gente observa que somente uma parte da via aqui da Rua Jornalista Jair Miranda está sendo utilizada pelos motoristas que vão no sentido Comendador Leão. É um movimento muito intenso nessas primeiras horas da manhã, nesse trecho aqui do bairro do Poço. Infelizmente, ninguém ficou ferido nesta ocorrência. Nos chama a atenção que é um cruzamento de bastante movimentação. Então, os motoristas devem ter muito cuidado, respeitar a sinalização. A gente observa que os agentes estão aqui também tentando controlar essa situação. A condutora do veículo foi socorrida. E como o Sr. José falou, o Sr. José narrou muito bem como foi que aconteceu esse acidente. Mesmo muito abalado, ele conversou com a nossa reportagem e disse que em 35 anos como motorista, essa é a primeira vez que ele passa por uma situação como essa. Felizmente, não foi um acidente fatal. Volto com você, Douglas.